Fala galera, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal, o negócio é o seguinte mano, agora agora tamo indo lá numa cachoeira, porém encontremos dois touros bem nervosos que tão bem louco querendo brigar e nós tá no meio aqui mano, e vou mostrar ele pra vocês agora, beleza? Então vamos ver esse negócio aí mano você é louco bicho, olha o tamanho do touro mano do céu, se ele pula essa cerca aqui véi olha o outro aqui ó caraca véi será que tá estressado? liga a câmera pra mim e queira pra eles? já vai olha isso mano chega pra fazer um barulho, olha que eles tão respirando vamos boi eita, pega cara, acho que é melhor neva vazada aqui antes que ele vem e pula essa cerca é louco bicho eles tão se encarando aqui mano né? vamo pra cachoeira lá então tá bom eita, pega tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O RESULTADO É SENSACIONAL O RESULTADO É SENSACIONAL Se vocês quiserem vir aqui mano fica no capinzão Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa é só isso mano Coidada cair aí que é lindo vou segurar aqui mano e todo cuidado é pouco galera Você é louco cara é muito top parola isso nunca tinha vindo uma cachoeira me falaram que ganhou uma maior ainda mas não vai dar pro aí no mesmo dia hoje Sea Alex chegamos aqui perto mano sei como vai ficar o áudio ai Mas olha isso Sensacional É muito lindo, galera Você é louco O que você achou? Achei muito fácil Caramba, o negócio é show, mano Então, galera Se vocês gostaram desse vídeo, mano É muito top demais Essa daqui, ó Você é louco Coisa muito linda, galera Se você gostou desse vídeo, deixa muito like Se inscreva no canal Valeu, é nóis e fui É louco, galera Olha isso Finalizar o vídeo Eita, pega Vai dar ruim esse negócio Não vai dar boa Mas a cachoeira aí Será que sai? Tá, pega Eu acho que encaiou, hein Titã zero é mil grau, mano Não sei se sai Cara, atolou o negócio No talo, velho Tchau, tchau 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 Tchau